A autoridade local e o dever moral que controla o que a gente utiliza a Bolsa da Mãe, condicionado a atuar o trabalho. Chefe Succo Metagou, Eduardo dos Santos Gonçalves, afirma O que o governo está a tutelar o que a gente responde à necessidade do trabalho que a gente trabalha o processo de estudo no nível primeiro ciclo e no nível secundário. A autoridade local e o dever moral que controla o que a gente utiliza a Bolsa da Mãe, condicionado a atuar o trabalho. Beneficiário Francisca Ribeiro, no Ananias dos Santos, agradece ao governo que atribui uma bolsa da Mãe, condicional, que a gente responde à necessidade. Eu agradeço a todos, durante a minha escola, a minha escola, a minha universidade, a minha universidade, a minha universidade, a minha universidade. A melhoria local e a gente utiliza a Bolsa da Mãe, no S&P, a minha universidade, a minha universidade, e a minha universidade. O governo está distribuindo pacote complementar para o beneficiário da Rua Nulo, Ressin Lima, Delsiude Jejus, Baer Teteli.